Fala meus amigos pescadores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre esta carretilha que está aqui na minha mão, é a carretilha Marine Sports da Maxster EX-60, tá pessoal? Vou dar um pouco mais de detalhes para vocês, antes quero agradecer aí a você que está nos assistindo, para quem está nos acompanhando aí no nosso canal e você que ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho para estar recebendo as notificações dos nossos vídeos, tá bom? Pessoal, esta carretilha eu tenho ela aproximadamente 2 anos e meio, uso muito ela em pescarias de captura de grandes peixes, tá? Eu gosto muito desta carretilha porque ela tem uma capacidade de linha muito grande pessoal, ela cabe aí em torno de 360 metros de linha, 0,60, monofilamento, tá? Você pode colocar uma linha mais grossa, 0,70, ela vai caber 265 metros, se você precisar de utilizar uma linha mais grossa, por exemplo, uma linha de 0,80, ela vai caber 160 metros ainda, tá? Então ela tem uma capacidade excelente peixe aí para pesqueiros, até para quem pesca em rios, né? Pesca embarcado, então você tem aí uma boa quantidade de linha para soltar, né? Se for necessário aí quando você estiver brigando com peixe, ok? Pessoal, essa carretilha, ela possui um sinal sonoro, tá? Conforme aí você deixar ela apoiada de canto, você aciona esse botão pessoal, tipo de uma trava, que na hora que o peixe puxa lá, ela aciona esse barulho, né? E aí você pode estar ouvindo aí de longe, tá? Passo aí, esse tipo de carretilha perfil alto, você consegue, você consegue acionar esse botão aí, muito prático também, tá? Aqui é o botão que libera o carretil na hora do seu arremesso, esse botão aqui, galera, ele regula o carretil aqui, ó, eu vou soltar ele aqui, ó, você vê que ele está solto, porque na hora que você vai fazer o seu arremesso, esse carretil ele está mais livre, tá? Então, como você vai estar arremessando uma isca mais leve, você solta mais o carretil, na hora do arremesso você tem que acompanhar com o dedo, né? Se você está com uma isca mais pesada ou você está de barco, você não precisa aí, né? Usar tanto, abrir tanto o carretil, deixando ele firminho, tá? Fácil de você arremessar aí. Pessoal, essa carretilha, ela é muito forte, ela tem uma estrutura que você não tem ideia. Ela tem seis discos de freio, pessoal, o drag é de 12 quilos, ela tem uma capacidade de freio de 12 quilos. Então, pessoal, ela possui seis freios, três de aço inox e mais três de carbono. Então, ela tem uma força enorme para você estar retirando grandes peixes aí. Você consegue regular o drag dela, a frição dela, aqui nessa estrela de ficção, tá? O que é estrela? Porque ela tem esse formato de estrela. Ela é uma estrela de ficção com um ajuste de ponta a ponta. Porque conforme você vai ajustando, você vai abrindo ou fechando, você escuta esse estralinho, ó. Então, você tem mais precisão aí na hora de você regular a sua frição, tá? É uma frição excelente, tá, pessoal? Você aí que está acostumado a capturar grandes peixes, frição em carretilha de perfil alto, ajuda muito, é muito bom, tá? Eu uso muito essa carretilha. Recolhimento, pessoal, 6.2.1 de recolhimento. Ela é muito rápida para recolher aí, tá? E tem sete rolamentos. Seis de esfera e mais um rolamento de roletes. Por isso, pessoal, que você pode estar utilizando este equipamento para pescarias de pirarara, pirarucu, peixe de couro, né, pintado. E até mesmo para quem pesca em rio, os peixes grandes de correnteza, jaú e até mesmo piraíba. E é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que tenha ajudado aí vocês a conhecer um pouco mais sobre essa carretilha. Você que tenha curiosidade, eu super recomendo você a comprar uma carretilha dessa. É um preço acessível. Você encontra aí em mercados livres. Qualquer loja de pesca aí da sua cidade ou da sua região. Você que pesca com a manivela do lado esquerdo ou do lado direito, você não vai precisar se preocupar porque você encontra esse modelo de carretilha perfil alto da Master EX60. Ela tem tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, você pode aí pesquisar, tá? E adquirir a sua nas suas pescarias. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Quero agradecer a todos aí que estão nos acompanhando até o final desse vídeo. E quem ainda não é inscrito, dá aquela força pra gente. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, abraço! E aí, galera. Mais um pirarucu, hein? E aí, galera. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Mais um, hein? Não, rapaziada. Não, rapaziada. Não, rapaziada. E aí, 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 rapaziada. Obrigado.